Agora, você sempre foi conhecido com a música, com as ministrações, com a Lagoinha e tal, e agora você é conhecido pelo cara que responde perguntas. Que doideira. Cara, qual foi o momento que você falou assim, cara, vou fazer essa parada aqui. Foi um dia, uma pergunta que você respondeu, o que foi? Foi uma pergunta, cara. Foi uma pergunta? Uma pergunta que eu assustei. É assim, eu acho interessante contar, sendo espiritual sobre esse assunto, em setembro de 2020, 2019, eu respondi uma pergunta, uma caixinha de perguntas que eu escrevi sobre homossexual na igreja. Eu respondi, cara. Você... Nem lembro direito a pergunta. Eu sei que eu respondi a respeito da vida cristã, o que a gente tem que assumir como um cristão e não permitir na vida da igreja. Não é estar na igreja, mas a vida da igreja, ser membro, ser líder. Só que eu respondi, eu escrevi. E aí, tomou uma outra proporção, cara. Virou uma loucura, virou um tanto de coisa, né, cara? Assim, as pessoas tomaram aquilo, interpretaram da maneira que quiseram e ela tomou proporção. Quando eu respondi aquilo, foi terrível, cara, foi um inferno. Assim, a gente ficou bem triste, fiquei bem triste. Só que eu respondi e eu vi, assim, falei, cara, não vale a pena responder perguntas escrevendo. As pessoas interpretam de um jeito... Coloca até o tom de voz que quiser e tudo. Os caras interpretaram tudo errado do que eu escrevi aqui, que coisa. Aí, beleza. Aí, passou um tempo. E aí, eu fui e respondi. Comecei a responder perguntas com vídeo. E foi uma pergunta boba, né? Você acha que a igreja vai subir antes da tribulação, depois, né? As benditas. Aí, eu falei assim, cara, respondi assim. Se vai ser antes ou vai ser depois, vai acontecer. Então, faz o seguinte, seja crente. Seja crente. E acabou. Aí, isso, mas explodiu mesmo. Tipo, foi... Eu falei, gente... Quantos, assim, você lembra? Ai, cara, foi a primeira pergunta que eu fiz, assim, com vídeo. Mas foi para mais de um milhão de views. Tipo, em menos de um dia. Mais de um milhão de views. Aí, eu falei, cara... Interessante. Aí, eu continuei respondendo a pergunta. E eu continuei nessa visão de conversar mesmo. E aí, virou isso aí, cara. Todo dia. Todo dia. Aí, vai de 80, 130, 140 mil perguntas que chegam na caixa. Chega 140 mil perguntas? Por dia. Por dia, cara. E aí, virou uma alegria, assim. Como é que você... Aí, você vai rodando lá e escolhe? Eu vou aleatório. É, né? Eu meto o dedo, onde paro, eu vou e respondo. Você faz assim? Eu faço. É mesmo? Eu meto o dedo, paro e respondo. E aí, vai. E aí, eu vi, cara, assim. Com o tempo, né? Que as pessoas querem conversar, né? As pessoas querem conversar, cara. Você canta, você prega. Mas elas querem conversar. Aí, eu fiz disso uma conversa mesmo. Eu fico conversando com as pessoas. Tem de tudo, né? Mas é conversa. A maioria tem muita pergunta que eu não ponho no Instagram. Instagram, porque o Instagram é a partir de 13 anos de idade, né? Mas as crianças usam Instagram. Sim, sim. Tipo, tem muita pergunta doida. Não dá, é pesado. Não dá. Se eu pudesse, né? Mas é isso aí, assim. Aí, virou isso, cara. Aí, eu fui vendo uma estratégia que eu vi que deu certo também, que era não ficar usando nem versículo bíblico. Tipo, só responder mesmo. Usar o contexto bíblico e aplicação bíblica. Não usar o texto, o endereço bíblico. Porque, às vezes, só de falar, lá em Mateus, tal, lá em 1 Coríntios, a pessoa já pega e fala o princípio. Entendi. Então, o que eu faço é isso. Eu aplico na resposta. E uma semente entra ali. E você estava me falando até ontem na nossa conversa que, na métrica, você tem muitas pessoas que não são da igreja, não são convertidas, que acompanham. Não, hoje, mais de 60% de quem consome as perguntas nem me seguem. Mais de 60%? Mais de 60% nem me seguem. Nem me seguem. E do que a gente vive hoje, já sempre foi bastante também. Mas hoje, mais de 40% não são evangélicos. Então, assim, eu acho legal, porque, assim, o pessoal hoje entende mais. Quem, o novo convertido, o novo na fé, ele tem uma pergunta mesmo. É pecado ou não é? Essa é a pergunta de quem está vindo para Jesus. Quem está na dúvida mesmo. Ela não é irrelevante. Ela é relevante. Ela mostra a vida. Depois, a pergunta vai ser qual? O meu chamado, o meu propósito. Mas todos nós começamos entendendo o que é pecado ou não é. Então, assim, é uma parcela de pessoas, são milhões de pessoas, que estão vindo para Jesus, cara. Entendeu? Elas não vão ficar na pergunta se é pecado ou não é o resto da vida. Elas vão mudar de pergunta um dia. Mas essas perguntas são importantes. Elas têm um papel para quem está chegando. Quem está há muito tempo, fala, ah, cara, pelo amor de Deus, que perda de tempo, que não sei o quê. Mas não é. Eu vejo, eu sou evangelista, então eu também queima em mim. Então, eu entendo isso muito. E, assim, qual é o assunto que mais chega? Se você fosse fazer uma análise mental aí, assim, ensalhando? Cara, eu vou te falar assuntos que chegam para até incentivar quem está online. Eu vou falar uma coisa séria. Eu não conheço alguém, hoje ainda não conheço, cara. Que a vida dele ou de um casal seja pornografia. Tipo, não tem outro assunto. Não existe. Masturbação, pornografia, não existe. Que a pessoa só fala disso. Entendeu? Eu recebo muita pergunta sobre isso. Você não conhece um casal que grava sobre isso. Não, é só isso a vida. Que produz um... Eu quero encorajar quem está nesse podcast. Faça disso a sua vida. Entendi. Estude sobre sexo anal, pornografia, masturbação. Faça disso a sua vida. Porque nós não temos... Assim, que é só isso. Entendi, entendi. Tipo, não tem outro assunto. A pessoa vai tomar aquilo porque é uma realidade, cara. Então, tem muita pergunta sobre pornografia, sexo anal, masturbação. Muito forte. Muito forte. Sobre bebida alcoólica, os crentes estão bebendo. Se ele é crente, não. A melhor pra mim foi essa. Tem muita pergunta sobre bebida aqui. Vocês estão bebendo. Vocês não são crentes, não. Está bebendo. Muita pergunta de bebida. E, cara, infelizmente, muita pergunta de usos e costumes, né? É, né? É roupa, é depilação. E é real, cara, assim. Perguntas de verdade, né? De verdade. Eu entro, às vezes, né? Eu respondo e depois eu vou lá. Meu Deus, deixa eu ver quem é esse ser humano. Aí você vê as fotos. Então, muito... Eu lembro uma vez que a Val me mostrou, que alguém perguntou pra ela assim, é pecado eu ler a Bíblia comendo? É, cara. Aí ela... Acho que ela até respondeu, tipo, não, cara. Ler a Bíblia, ler a Bíblia tomando banho. Ler a Bíblia todo lugar que você puder ler a sua Bíblia. É inacreditável. E uma coisa que mexeu muito comigo, com essa questão da caixinha de perguntas, assim que ela surgiu e a gente começou a usar, é porque muitas vezes chegava uma pergunta e não era possível responder pra pessoa, porque há muitas variáveis, né? Muitas. Tá errado isso? 15 segundos não dá. E aí, às vezes, a gente falava assim, eu e a Val mandavam pra pessoa, olha, eu queria te incentivar, procuro seu pastor, fala com ele. E, cara, em sua maioria volta a resposta. Ah, não, não tem como conversar lá na igreja. Ah, não tem como fazer essa pergunta lá. Ah, não tem como... Eu não tenho... É chocante. E isso choca, né, cara? Choca. E aí, eu acho que é uma outra questão da gente falar, cara, a gente precisa criar em nossas comunidades um ambiente aberto, né? Pra que essas questões possam ser tratadas, né? Possam ser conversadas, né? Eu falo, cara, não tem, cara. Não tem, sabe? E tá acontecendo. Os nossos filhos estão na escola conversando de tudo, cara. Sim. A gente que é pregador, é uma ilusão achar que nossas ovelhas estão ouvindo só a nossa pregação. Não, eles estão ouvindo, inclusive, a nossa. Eles ouvem muito mais palavras, tem muita coisa acontecendo. Então, a gente tem que abrir espaço dentro da igreja. Mas, olha, é muito. É pornografia, masturbação, sexo anal, bebida, usos e costumes ridículos, né? Usa os costumes, assim, coisa absurda mesmo, que entra. E aí vem política, né? Entra bastante também. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Muito bom. Obrigado.